Galera, me perguntaram aqui como não ficar para trás em tecnologia quando você está jogando fora da Europa O jeito, o melhor jeito de você se preparar para isso é você já se preparar para comprar as instituições Marca, como que eu compro instituições? Basicamente, quando surge a instituição em algum lugar, você vai clicar na sua província e você vai desenvolvendo ela Que ela vai ganhando os pontos de instituição aqui Quando ela atinge 100%, é aquela província, ela abraçou aquela instituição e dela começam a surgir as províncias adjacentes Começam a ganhar bônus para conseguir abraçar essa instituição também Então, uma vez que você faça isso, em algum momento você vai conseguir dar embrace nessa instituição E vai continuar a sua vida com tecnologia Contudo, existem algumas pegadinhas aqui, galera Primeiro, existem várias instituições que você consegue sim dar spawn nelas fora da Europa Tem algumas que não, mas a maioria você consegue Por exemplo, o colonialismo é uma instituição que você consegue simplesmente descobrindo a América Você não precisa nem colonizar Só de você ter descoberto ela, ter passado por alguma província e explorado essa região Você já pode dar spawn no colonialismo O global trade você também consegue desde que você consiga fazer com que o seu trade node da sua capital tenha o maior valor de comércio E assim sucessivamente Uma das coisas que é importante você ter em mente quando você está jogando fora da Europa É que você tem que se preparar Se é uma instituição que você vai comprar, você tem que se preparar para comprar essa instituição Geralmente as instituições dão spawn de 50 e 50 anos 1450, 1500, 1550 E se você já sabe que você vai ter que comprar aquela instituição O que você vai fazer? Você vai começar a tentar fazer o maior stack possível de bônus em desenvolvimento de províncias Para pagar menos pontos para desenvolver suas províncias E você também vai começar a acumular pontos Principalmente aqueles pontos que você não vai usar naquele momento Então você tem que ter um planejamento um pouquinho maior Já para se preparar para comprar essas instituições Tem uma campanha bem legal que eu fiz no canal Que eu comprei várias instituições Que vale a pena dar uma olhada Que é a campanha de Nagaur Eu acabei não terminando ela A campanha chama Raja of the Hadput Hike Que é uma das conquistas dentro do Europa Universalis 4 Uma das conquistas bem difíceis Eu acabei não finalizando ela Mas nela eu joguei aqui na Índia E eu comprei várias instituições Eu me preparei para comprar várias instituições Dá uma olhada nessa campanha Que você vai ter uma noção um pouquinho melhor de como fazer isso É isso galera Não tem muito segredo Como garantir que você não vai ficar atrás tecnologicamente Você tem que economizar pontos E se preparar para comprar instituições Que você sabe que você vai comprar É isso